Príncipe, esse ano foi maravilhoso. Aprendi muitas coisas. A votar, a dirigir, a estudar. Mas você me ensinou a mais importante de todas. Amar alguém com todo meu coração. Que em 2007 a gente possa continuar crescendo juntos, torcendo um pelo outro e que o nosso amor fique cada vez maior. Foi isso que você me escreveu em uma carta ao final do nosso primeiro ano de namoro, quando tínhamos apenas 17 anos. De lá pra cá, tive o privilégio de te acompanhar por 9 anos. Da garota sorridente e atrevida, por quem me apaixonei na escola, até a mulher doce e amorosa, querida por onde passa. Te agradeço por esse privilégio e por nossa relação, que me move e que me define. Tchau. 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 São esses meus votos hoje, afirmando os seus votos de adolescente. Tchau. 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 Tchau.